Lancei a mesma batalha de novo, cara. Aqui é pra estourar tudo e ganhar muito. Vamos ver. Isso! 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 Tô no Keydrop e enquanto eu faço a minha primeira batalha no maior site de abertura de caixas de CS do mundo, eu vou dar a dica pra você aí que tá assistindo esse vídeo, acompanha até o final que você vai ter chance de participar de um sorteio de uma faca muito foda. E ó, vou começar aqui com uma batalhazinha. Eu vou colocar algumas caixas baratas dessa fenga aqui, umas 5, e aí vou colocar uma caixa boa aqui no final. Galera, as batalhas funcionam assim. Selecionei o número de bots aqui, ó. Vou jogar contra dois bots ou players, né, se eu tivesse a paciência aqui de esperar. Se eu pegar as melhores skins, eu ganho todas, velho. Todas. Então vamos torcer, é só torcer pra vir uma faca, cara. Uma faca nessas caixas feng praticamente me garante a vitória, meu amigo. Vamos ver. Segunda caixa. Hum, deu ruim pra mim. Vamos lá, terceira caixa. Só M4. Então e último, velho. Vamos lá. Será que vai vir alguma coisa boa? Vai ficar pra última caixa. Caixa Bloodshot. Caixa da Raul, vamos ver. Mais uma feng. Ah, se viesse aquela faquinha ali, ia dar muito bom pra mim, mano. Preciso de uma diferença de mais de 100 dólares pra ganhar. Vamos ver. PQP. Caiu uma butterfly lá. Bom, chateado com essa primeira batalha que não veio pro nosso lado, mas eu vou confiar novamente nessa caixinha feng aqui, mas eu vou pôr uma caixa lore pra terminar. E bora lá mesmo esquema, cara. Quatro caixas intermediárias, né? Mais baratas. Pra ver se aqui a gente já consegue descolar uma faca. Opa! Essa álcool é muito boa, velho. Beleza. 64 dólares. Comecei com uma vantagem bem legal na frente dos bots. Hum, agora a gente continua na mesma. Mas, ó, tô com 30 dólares de vantagem, velho. Isso aqui é alguma coisa, né? Nossa, caiu uma cavulcan toda arregaçada na direita, mas que vale 90 dólares e estamos em segundo lugar, velho. Última caixa feng. Tudo meio que igual pra todo mundo. Vai decidir na última, velho. Caixa lore. Vai, a caixa mais cara do que drop. E? Ah, perdi. Cara, como não deu muito bom pra mim, eu vou fazer uma batalha um pouco mais louca. Eu vou pôr duas caixas da medusa e uma caixa da delor. Um pouco mais direto ao ponto. Três caixas boas. Se a gente dropar alguma coisa muito insana nessas duas caixas da medusa, a gente já abre uma vantagem aí. Nossa, mano, tá de sacanagem. Sério, três na vádia? Vai, segunda caixa. Não, Macaqueza e Harned. 96 dólares de vantagem. Bora, 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 bora. Isso! M9 versus algo aqui, Rabara. Ganhamos. 2 mil dólares, beleza. Mano, eu vou tentar um pouco mais das caixas feng. Essa caixa é mais barata. Será que se a gente abrir um monte, não vem uma chance de dropar alguma coisa muito boa? Bora lá, vou abrir 7 dessa caixa. Se vier uma faca dessa 7, eu acho que eu já ganho. Vamos pra primeira. Beleza. Segunda caixinha, vamos ver. 68 dólares? Tudo isso? Uma Continent Breach Warhorn? Beleza, tamo na vantagem. Se cair mais uma skin boa aqui pra mim, eu acho que eu já ganho, mano. Três skins iguais. Vamos ver, faltam três caixas. Tá ganha essa daqui, eu acho, hein, mano? Eu sou o único que tá com mais de 100 dólares em skins. Penúltima skin. Opa! Alpezinha boa, velho. Beleza, tá garantido. A não ser que alguém me droga pra uma faca agora. Vamos ver. Ganhamos, galera. Beleza, aí sim. 329 dólares. Bom, como eu acertei umas batalhas aí, eu vou tentar fazer um upgrade maluco. 20% de chance pra essa glockzinha. Será que a gente acerta? Vamos ver. Ah, mano, que droga. Achei que ia dar certo. Vai, se é pra tentar a doideira, vamos tentar a doideira. Vou tentar um upgrade que só dá 3% de chance de vir. Vai, será que vem com 3%? Não, não vai dar, né? Não vai dar. De volta pras batalhas. Tô pensando em criar uma batalha aqui com uma caixa diferenciada. Mano, essa caixa Joker, eu já tentei abrir ela uma vez e ela é uma caixa meio troll. Então, assim, é uma caixa que a chance de cair um item ruim, acho que é 97%. Alguma parada assim, tá ligado? E aí tem uns porcentinho ali de não vir essa maldita dessa 5-7. Que se a gente abrir a caixa 6 vezes é possível que venha um item diferente? Putz, o cara pegou M4 Asimov na segunda caixa. Aqui, eu já perdi, mano. PQP. Cara, eu odeio essa caixa, velho. Duas M4 Asimov seguidas pro bot. Não é possível, velho. Não é possível que eu tô com 11 dólares e o bote tá com 180. Caraca, eu não devia ter colocado essa caixa. Perderam a paciência já. Vamos dar mais uma chance pra caixa. PQP, velho. Acho que só se eu colocar umas 10 pra dropar alguma coisa decente pra mim, não é possível, mano. Vai. Ah, velho. Eu não recomendo essa caixa se você for abrir, sei lá, menos que 10 dela. Então, eu vou fazer mais uma batalha com a caixa Joker. Porra! Pegou uma caixa de shot lá. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Primeira vez que eu não dropo essa 5-7. Tem que ficar feliz. Tem que comemorar, porra. Vamos lá. Nossa, mano. Eu odeio essa caixa, velho. Se eu perdesse a batalha, eu não abro ela de novo, na moral. Mais 3 chances. Perdi. M4 Asimov no meio. Acabou comigo. Vamos ver. Isso! Não! Não acredito que venha M4 Asimov duas vezes em seguida. E eu perdi a batalha. Nossa, velho. Bom, já vi que essa caixa não é pra mim, galera. Eu acho que eu me dou melhor com essa Fang no começo e terminando com umas caixinhas Lore. Cara, essa é a batalha que eu tenho que vencer dropando duas skins boas na última caixa ali, a caixa Lore. Vamos ver, mano. O bot não pode dropar coisa melhor que eu. Bora. Segunda caixa Fang. Tudo tranquilo. Eita, essa alpe aí de 70 dólares doeu. Vamos lá. Terceira caixinha. Ué, achei que ia vir a Gut, mano. Tá equilibrado ainda. Porque nas últimas caixas que tudo vai ser decidido. Beleza, peguei uma alpe boa. Alpe de 60 dólares. Tamo na liderança, velho. É agora, mano. Garantir uma faca na caixa Lore. A primeira. Ah, não. O cara dropou... Nossa, o cara dropou... Me cortou... Posseigam, velho. Perdi. Bom, como eu não vou desistir tão fácil, eu vou fazer... Essa batalha é a batalha, cara. Três caixas Lore. Chamei os bots. Tá na tela a primeira. A luvinha não foi boa. Segunda caixa. Ah, não. Duas vezes a mesma luva. Terceira caixa. Precisa vir uma faca boa pra gente ganhar. PQP. Perdi, velho. Lancei a mesma batalha de novo, cara. Aqui é pra estourar tudo e ganhar muito. Vamos ver. Primeira. Navadia. Vamos lá. Segunda caixinha. E... Isso! 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 Alp Gangner! Alp Gangner! PQP! PQP! 15k. 15k doll. Meu Deus. Mano do céu. Eu acho... Não, eu não acho. Eu tenho certeza... Essa foi a minha maior vitória nas batalhas. Que que foi isso? Que que foi isso? Mano, como que veio uma Alp Gangner? Qual que é a chance de dropar? Caraca, peraí que eu preciso ir na caixa agora pra checar, velho. Eu acho que é a primeira Alp Gangner que eu dropo. No que drop será, velho? Aqui, caixa lore. Vamos ver. Chance de 0.1%. Galera, a gente zerou a caixa mais cara do que drop. Dropando o drop mais caro durante uma batalha. PQP. Mano, ainda ganhei uma Alp The Prince, velho. Não tinha percebido direito que o cara tinha dropado. Uau, velho. Galera, eu tô em choque, velho. Levamos essa Alp The Prince que o bot tinha dropado. Na moral, se eu não tivesse dropado a Gangner, eu ia perder a batalha mais cara de todas. Mas, como veio o drop mais difícil de conseguir na caixa mais cara do que drop, a gente levou as duas, mano. A Gangner e a Alp The Prince de uma vez na batalha. PQP. Por isso que eu falo que as batalhas são a modalidade que mais dão ansiedade, alto risco, alto recompensa. Só que, tipo assim, um negócio que quando dá certo, dá certo, meu. E, bom, galera, vocês sabem que quando eu gosto de pegar skin pra ficar no inventário, eu gosto de pegar a Factor New. Então, agora, começo uma missão para fazer um upgrade aqui no que drop, porque tem a Alp Gangner pra upgrade em Factor New. Só que se eu vier no Skin Changer, sei lá, era o que eu gostaria de fazer, não tem ela indisponível pra sacar agora, né? Eu queria, por exemplo, pegar a Alp The Prince e a Alp Gangner em Filt Test de Minimaur e trocar pra uma Alp The Prince Factor New, mas não vai dar pra fazer isso agora. Portanto, o que sobra pra gente é algumas tentativas com chance alta pra uma Gangner Factor New, por exemplo. Só que vocês sabem que eu não gosto de upgrade fácil. Não é, pra mim, upgrade 60% de chance, cara. Eu gosto de upgrade mais difíceis. Portanto, eu quero que vocês comentem aí embaixo ideias do que fazer pra produzir conteúdo e, ao mesmo tempo, tentar pegar uma skin em Factor New. Ou uma Alp Gangner. Caraca, tá 14 mil dólares aqui no que drop agora, nesse momento. Ou, se não for uma Alp Gangner, eu acho que eu ficaria, talvez, com uma K. Lord Lutz em Factor New. Tentar fazer um upgrade maluco aqui no site, mas isso fica pra um outro vídeo, porque hoje eu estou com 20 mil dólares de banca. Mano, a minha banca, sem mancada, nunca ficou tão alta. Mas, vocês sabem, todas essas Dopplers não são minhas, são de vocês. Então, eu vou dar a dica do vídeo de hoje, que é o sorteio que eu estou criando pra vocês entrarem agora. E, mano, fala sério, se você não usou ainda o código Lugin aqui no K-Drop, fica esperto, tá? O código Lugin te dá 10% de bônus na hora de você depositar. Além desse sorteio que eu vou criar, tem diversos outros sorteios rolando no K-Drop. Então, acessa com o link da descrição pra você participar. É muito simples, tá? Eu vou demonstrar aqui, é só você clicar no botão de participar e seguir aqui as regras. Pronto, galera, estou criando o sorteio com não apenas uma, mas duas facas nesse primeiro sorteio pra vocês. E vou deixar duas outras Dopplers no meu inventário aqui do K-Drop, em segurança, pra sortear depois que esse sorteio aqui termina. Vai durar uma semana, o link tá na descrição. Boa sorte. E as regras pra você participar desse sorteio são muito simples. Basta você ter feito um depósito no valor de 2 dólares, usando o código Lugin aqui no K-Drop, que você vai estar liberado pra poder clicar aqui e participar do sorteio. E quando eu falo que o K-Drop é o melhor e maior site de skins de CS do mundo, eu não estou mentindo não, galera. Comprovadamente, é o maior site de abertura de caixas. Eles estão em parceria comigo há muito tempo. Eles deram algumas facas pra eu poder sortear pra vocês. Então, começamos com essas duas Dopplers. Vão vir mais duas Dopplers depois desse sorteio. E vão continuar vindo mais facas, porque eu quero que todos vocês possam ter a oportunidade de participar, usando o código aqui, Lugin, no K-Drop. E quem sabe, levando uma Doppler pra casa. Bom, vou pensar o que eu vou fazer com a Alp Gangri e a Alp The Prince. E podemos bolar uns upgrades irados. Vou ler os comentários, então deixa aí embaixo. E a gente se vê na próxima, galera. Um abraço. Falou.